Esse é o teu ZL, o moleque é boladão, DJ SCL, o magro da zona oeste, boladão, boladão, A vida é curta, mulher não se intimida, brota no bailão e vem curtir a vida, aquece a periquita, Aproveita esse momento e sensualiza na minha pica, vem curtir a vida, vem curtir a vida, Aquecendo a periquita, aquecendo a periquita, aquecendo a periquita, aquecendo a periquita, Esse é o teu ZL, o moleque é boladão, DJ SCL, o magro da zona oeste, boladão, boladão, A vida é curta, mulher não se intimida, brota no bailão e vem curtir a vida, Aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica, Aquece a periquita, aquece a periquita, aproveita esse momento e sensualiza na minha pica, Vem curtir a vida, vem curtir a vida Aquecendo a periquita